Olá pessoas, eu sou a Lari, esse é Singularidades, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Coroa da Meia-Noite, da Sarah J. Maas. Só pra deixar contado, esse vídeo obviamente vai conter alguns spoilers de Trono de Vidro. Esse vídeo vai ser dividido entre a parte sem spoilers e com spoilers. Então não precisa ficar preocupado com spoilers, porque quando eu for começar a parte com spoilers, eu vou avisar. A Selina agora trabalha para o rei, porque ela ganhou a competição, que nós temos no primeiro livro, e agora está servindo ao reino com seus trabalhos como assassina. Então é dever dela matar todas as pessoas que o rei ordena, para que um dia ela possa ser livre e obter a sua liberdade. Coroa da Meia-Noite está cheia de reviravoltas e ação e descobertas. Eu não sei se é um hábito da Sarah J. Maas, mas lendo essas duas séries dela, Trono de Vidro e Acotar, eu percebi que ela tem essa tendência a melhorar os personagens, o enredo, o plot, tudo na história, a partir do segundo livro. E deixar as coisas muito mais interessantes, muito mais instigantes, e deixar a gente mais interessado aí na história. Eu digo isso porque eu senti muito isso com Acotar também, Corte de Espinhos e Rosas. O primeiro livro foi mais ou menos, e aí chegamos no segundo, Corte de Neve e Fúria. E eu achei incrível, maravilhoso. É que eu acabei sentindo um pouquinho disso também, Trono de Vidro foi um livro bom. Mas Coroa da Meia-Noite acabou dando um salto aí na melhoria que foi essa série a partir daqui. A Selina é muito mais desenvolvida nesse volume, assim como Dorian, o Kale, os outros personagens que a gente tem aí. Na questão do Kale, na verdade, eu fico meio assim, porque o Kale, eu dei esse primeiro livro... A Selina vai participar do vídeo de qualquer forma. Eu fico meio com o pé atrásinho, porque desde o primeiro livro eu já achei ele um personagem meio tedioso. Não que eu não goste dele, eu gosto do Kale, mas ele não é tão interessante quanto vários outros personagens que a gente tem aí. Então ele não é um personagem preferido meu. Mas o Dorian, a Selina, a Nehemia, todos esses vão ser mais desenvolvidos e mais explorados aqui. Juntamente com o enredo que vai se tornar muito mais aventureiro, muito mais ação. E a Selina, ela vai mostrar que ela é a badass, que ela tanto dizia que ela era. E nós vamos conhecer muito mais sobre a Selina, sobre o Dorian. Enfim, gente, eu vou parar por aqui porque, um, está ficando repetitivo e, dois, eu vou entrar na parte com spoilers. Então se você ainda não leu Coroa da Meia-Noite e não quer receber spoilers sobre esse livro, por favor, valeu antes de você continuar vendo esse vídeo. Eu recomendo que você saia do vídeo, feche o vídeo. Vou deixar algum vídeo aqui no card, aqui em cima, pra vocês irem ver. Mas não, não fiquem pra ver os spoilers de Coroa da Meia-Noite, porque esse livro é muito bom mesmo e vale a pena ser lido. Então tchau pra vocês que não vão ficar aqui na parte com spoilers. Até a próxima, gente. Tchau! Apesar do que eu ser um cara meio chato, meio tedioso, eu acabei engolindo ele e a Selina nesse livro. Sim, eu mudei de estímulo por um tempo, um curto período de tempo. Vergonha, vergonha para tu, vergonha para tua vaca, sim. A minha vontade de estipar eles dois acabou quando o Kale começou a ficar meio insuportável, sabe? Com aquela personalidade dele de ser leal ao rei, não importa o que. E ele nem teve coragem de avisar a Selina que a Nehemia estava correndo perigo. Porque ele achou que era um teste do rei e, gente, tipo assim, né? Vai, ah... Ele tem uma lealdade muito cega ao rei, que nesse livro me irritou muito. E, assim, eu parei de estipar eles mais rápido do que eu comecei. E eu tive que concordar com a Selina quando ela ficou com raiva dele. Até mesmo quando ela arranhou a bochecha dele e tal. Tudo bem que eu não concordava que ela tinha que tentar matar o Kale. Mas eu entendi a raiva dela e totalmente concordei, assim. Eu vi o porquê ela ficou daquele jeito. Falando em Nehemia, que dor no coração. Que dor no coração. Eu acabei gostando muito mais da Nehemia nesse livro. E aí vem a Sérgio Emaz e... Pá! Destrói tudo que eu estava sentindo. Me deixa no chão quebrada em pedaços. Porque a Nehemia morreu. Muito obrigada, Sérgio Emaz. Destruiu meu coração. Eu não estava preparada pra isso. Brigadão, hein? Tá? Dorian, você tem o meu respeito eternamente. Eu desisti de estipar a Selina com alguém nesses livros. Porque eu ouvi falar que não vale a pena. E que... Sabe? Então eu falei, não, então tá bom. Tudo bem, eu posso gostar de alguns personagens mais do que outros. Mas eu vou parar de estipar nesse negócio. Até porque, gente, romance não é o ponto principal desses livros. Então eu falei, não, vou parar. Porque senão eu vou ter meu coração partido outra vez. Assim como eu tive quando ela largou do Dorian. Mas eu parar de estipar nesses livros. Não me faz parar de gostar de alguns personagens mais do que outros. E o Dorian é um dos personagens que eu mais gosto. E ele descobriu que ele tinha magia nesse livro. E eu fiquei surpresa com isso realmente. E gostei bastante do desenvolvimento que isso dá pra trama. Eu não vou dizer que eu já suspeitava da resposta do Enigma. Porque eu não suspeitava. Porque eu sou meio lerda pra essas coisas. O que não faz ele não ser um pouco previsível. Porque quando a Selina descobriu, eu fiquei... Ah, realmente... Deveria ter percebido isso antes. Então talvez a Selina só seja um pouco lerda como essa pessoa que vos fala. Então eu não achei ruim. Mas não foi uma coisa extraordinária. Eu realmente achei que na cena das catacumbas, a Selina ia acabar machucando e ferindo o Dorian. Porque eles estavam no escuro ali. E ela, tipo, não tava conseguindo enxergar nada. E ele tava entrando. E aí a Sarah, ela trocou as visões, né? Um pouco nesse capítulo. Tipo, uma hora era a visão da Selina, uma hora era a visão do Dorian. Eu falei, pronto. A Selina vai ferir o Dorian. Vai quase matar esse menino. Eu já tô até vendo o que vai acontecer. Não aconteceu. Graças aos deuses, não aconteceu. E eu achei essa uma das melhores cenas do livro. Porque eles dois, eles lutaram juntos. E conseguiram ali destruir aquele monstro. Gostei bastante. Teve bastante ação. Essa cena. E a cena em que a Selina entra naquele lugar lá pra salvar o Kale, né? Que o Kale foi raptado. E ela entra lá pra salvar ele. E ela já sai matando todo mundo. Porque ela é uma assassina muito bem treinada. E ela pode fazer isso, entendeu? E ela já sai matando todo mundo. Eu falei, gente, mas como essa pessoa realmente é tudo que ela disse que ela era no primeiro livro? Essas duas cenas foram de tirar o fôlego completamente. Pensei, cara, Selina, tu é a badass. Tu é a badass. Eu fiquei muito ansiosa pra ler Herdeira do Fogo. Depois que ela foi mandada pra Wendling aqui, o livro acabou. E eu já comecei, no mesmo dia, eu já comecei a ler Herdeira do Fogo. Então eu não posso dizer pra vocês o que eu tô esperando por Herdeira do Fogo. Porque eu já estou terminando Herdeira do Fogo. E eu vou deixar pra falar mais sobre isso na resenha do Herdeira do Fogo. Mas que livro! E quando o Kayl descobriu que ela é a parte feérica e ela é a Aileen Galantinias. Que eu não sei se estou falando certo o nome dela, mas acredito que seja assim. Ela é a Herdeira do Trono de Terracenha. Gente, eu tenho que ser sincera com vocês que eu meio que já suspeitava. E que eu meio que já sabia. Mas isso pode ter sido influência de um spoiler que eu levei. Quando eu estava procurando fanarts de Trono de Vidro. Então fica aí a dica pra vocês. Leiam todos os livros lançados antes de vocês procurarem fanarts. Porque olha... Mas eu sei, eu sou muito ansiosa pra essas coisas. Então eu não ia conseguir chegar até o último livro, sabe? Antes de procurar fanarts. Eu suspeitava mais que ela era a parte feérica. Por causa dessas fanarts que eu vi aí. Mas quando chegou esse livro aqui, eu já comecei a suspeitar também que ela era a Aileen. E também por causa do que a Aileen disse em Trono de Vidro. Eu estava meio resolvido nesse mistério aí. Pessoal, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo. De vocês se inscreverem no canal. De ativarem o sininho, tá? Pra vocês sempre receberem as notificações. Foi isso por hoje, gente. Tchau e até o próximo vídeo.